Eu sou uma criação pura Desta editora Se não fosse a teimosia e persistência Da esfera dos livros Eu não existia como autora Portanto estou muito grata Recomendo vivamente Que sempre que vejam uma publicação da esfera dos livros Que olhem Porque é fruto de trabalho, empenho E teimosia de muita gente O desafio dos romances históricos Partiu da esfera E agradeço-lhes terem encontrado em mim Uma vocação que eu não conhecia Não era demais agradecer A esfera não só em meu nome Como atrevo-me a agradecer Em nome da Dona Filipa Da Dona Catarina E até da Dona Amélia Porque acho que os portugueses ficaram a saber mais Sobre aquelas que foram rainhas muito importantes Parabéns por apostarem a autores desconhecidos Como é o meu caso São 5 anos com a esfera São 5 anos de muitas alegrias E espero que muitos mais possamos comemorar juntos Parabéns à esfera dos livros São um orgulho de estar a festejar este quinto aniversário Um milhão e meio de livros vendidos Rafael Ambeim A vitalidade desta editora É um orgulho grande sentir Que os meus livros estão também nesse universo A esfera dos livros Devo facto de hoje Além de ser jornalista Ser também escritor Foi esta editora que permitiu a mim Entrar no mundo dos livros E dos romances históricos Não esquecerei isso E em nome disso também Gostaria de festejar Por muitos e muitos longos anos Esta nossa ligação entre a esfera E eu entre a esfera E todos os autores Daqui a todos E todos os autores E aós 000